O príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança está lembrando que hoje é o dia de São Miguel, anjo que inspirou os portugueses em suas batalhas de reconquista, os poloneses na libertação de Viena do cerco otomano e diversos outros povos ao longo da história. Com muita humildade, ele é patrono no Brasil da Real Ordem de São Miguel da Ala, fundada há quase 900 anos. Muitos brasileiros merecem essa comenda pelo o que já fizeram e pelo o que ainda irão fazer, Sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança.